Eduardo Costa reage a notícia de pastor que já o amaldiçoou, gente, é parte 2 desse vídeo, gira a vinheta! Aô, treino bonito, bom, eu sou o Melhor Bento e eu sou a Juliana, vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí no vídeo, se você gosta aqui do canal também, meu sertanejo, vamos atingir aí mil likes neste vídeo. E já deixa a sua opinião no comentário aí abaixo, o que você achou aí sobre essa notícia que nós iremos mostrar pra vocês sobre o Eduardo Costa. É isso aí, gente, em 2020 tivemos um dos vídeos com mais acessos do canal, que foi sobre Eduardo Costa e Pastor Valdemiro. Exatamente. Na época, turma, o que que aconteceu? Eu vou resumir aqui pra vocês pra gente ir direto ao vídeo. O Eduardo Costa, ele acabou fazendo uma live muito puto na época lá da pandemia, né? E falando sobre o Neymar, sobre apresentadores e também falou sobre alguns pastores, né? Aquela galera lá que, principalmente aqueles que gostam de vender feijão, vender o... Pastor de televisão, de canal de televisão. Vender chinelo, vender almofada, enfim. E ele falou isso daqui na época. Gosta de exterminar demônio. Agora extermina aí, ô, os pastores aí que ficam exterminando demônio. Extermina a porra do... 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 do coronavírus aí, ô, pastor. Os pastores que ficam aí em cima de púlpito, de igreja, dando espetáculos e batendo papo com demônio. Conversando com espírito imundo. Agora? Vocês não são bons pra espantar imundice? Vocês não são os caras aí enviados por Deus? Espanta aí o coronavírus, ô, pastosada. Vocês não são bons? Cambada de mentiroso. Ah, vai mentir pra outro, sou. E aí na época, o Valdemiro, ele acabou respondendo o Eduardo Costa. Quem lembra a conferência? O mais bizarro que respondeu dentro de um programa, no momento que era pra estar falando de Deus, ele tava dando uma resposta pro Eduardo Costa. Respondendo e amaldiçoando, porque na minha opinião, os pastores não tem que amaldiçoar a vida de ninguém, não é verdade? É verdade, ele tem que ser instrumento de Deus, né? De coisas boas pras pessoas. Cantor lá, o Pietro Bago lá, pensou porque ganhou dinheiro, foi Deus que permitiu ele crescer, só que ele perde tudo também, vai perder tudo. É isso mesmo, vai perder tudo, é isso mesmo, vai perder tudo, é isso mesmo. Quem fala lá desafiando, você não viu falando? O pastor, os pastores são nós, nós estamos expulsando, não da vida dele, expulsando da vida de quem crê. Sim. Lá acumula mais ainda. Pois tava chorando aí, falando que ia abandonar a carreira. É, sua carreira acabou mesmo, se você acabou com a sua carreira. E aí, dois anos depois, vocês viram aí que o Valdemiro falou que o Eduardo Costa iria perder tudo, iria acabar a carreira do Eduardo Costa. O que que aconteceu nesta semana, Juliana? Nesta semana, muitos portais de notícia anunciaram aí que o pastor Valdemiro está sofrendo problemas financeiros na sua igreja barra empresa, né? O Léo Dias informou que Valdemiro pede 10 milhões aos fiéis para pagar dívidas atrasadas. Já tem a coluna Splash Wall, que fala que sem salário, os funcionários do pastor Valdemiro pedem doações. E também o Wall colocou assim, igreja de Valdemiro é condenada 15 vezes em 30 dias por dívidas. Então, ele tá passando por uma crise muito forte financeira e pedindo dinheiro aos fiéis. O que é mais estranho ainda, né? Você ter a dívida e pedir para quem frequenta a igreja para orçar a dívida aí que você tem. Exatamente. O pastor, ele acabou fazendo um apelo durante a pregação transmitida aí pela TV Mundial. E os funcionários estão de greve há 10 dias. Quem não recebe, né? Não tem salário. E aí, turma, após essa notícia lá no Instagram do Léo Dias, o grandioso Eduardo Costa relembrou toda aquela polêmica de dois anos atrás. E o Valdemiro amaldiçoou a vida aí do Eduardo Costa e o Eduardo Costa respondeu. Mais um dia, esse mesmo pastor disse que eu ia me lascar. Uai, entendi não, sou. Mas, enfim, Deus abençoe ele em nome de Jesus Palminha. E ainda colocou embaixo uma música dele. Aquela música, ainda tô aí... É que eu não sou muito bom de cantar, vocês já perceberam aqui. Ainda ele colocou depois, ainda tô aí, graças a Deus. Então, o que que Eduardo Costa quis dizer? Que, poxa, o cara desejou que ele perdesse tudo. E isso voltou contra ele mesmo e o Eduardo Costa continua. Ainda está aí com a vida dele, com as coisas dele, vivendo normalmente. Exatamente, vocês acompanham aí, né, que o Eduardo Costa agora ele entrou no circuito de botecos aí do Gustavo Lima. Então, vários botecos aí pelo Brasil, Brasília, Cuiabá, entre outros botecos aí. Ele já está BH, Brasília e Cuiabá. Se não me engano, os três que ele foi confirmado. Então, a carreira do Eduardo Costa aí tá indo bem demais. Além dos lançamentos que ele vem fazendo, com o sucesso que ele faz nas redes. E também deu uma tirada de pé aí das polêmicas. Foi uma coisa muito boa aí pra carreira do Eduardo. E fica aí, né, gente, a moral da história. O feitiço virando contra o feiticeiro. Mas, Juliana, ele é pastor, feitiço? Como assim? Sempre quando a gente profere palavras, né, de coisas ruins pra vida da pessoa, é um feitiço que você lança contra a pessoa, um feitiço ruim. E, às vezes, ele volta pra gente, se a gente não tá preparado pra arcar aí com as palavras. E, nesse caso, foi o que aconteceu. O Valdemiro, ele não imaginava que após tanto tempo, né... Tanto sucesso. É, tanto sucesso, tanta coisa acontecendo boa pra igreja dele acontecer isso, né? E o Eduardo Costa, a pessoa que ele falou que ia dar tudo errado, está indo tão bem. Comenta aí abaixo o que vocês acharam sobre este vídeo. Não esquece do like. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Tchau, obrigada. Apertar no botãozinho vermelho, ó. Vamos! Gosta de exterminar demônio. Agora, extermina aí, ô, esses pastores aí que ficam exterminando demônio. Extermina a porra do coronavírus aí, ô, pastor. Os pastores que ficam aí em cima de púlpito, de igreja, dando espetáculos e batendo papo com o demônio. Conversando com espírito imundo. Agora? Vocês não são bons pra espantar imundice? Vocês não são os caras aí enviados por Deus? Espanta aí o coronavírus, ô, pastorzada. Vocês não são bons? Cambada de mentiroso. Ah, vai mentir pra outro, senhor. Para de enganar o povo. Cantor lá, o perturbado lá. Pensou porque ganhou o dinheiro. Foi Deus que permitiu ele crescer. Só que ele perde tudo também. Vai perder tudo. É isso mesmo. Vai perder tudo. É isso mesmo. Vai perder tudo. É isso mesmo. Quem fala lá desafiando? Você não viu falando? Ô, pastor, os pastores são nós. Nós estamos expulsando. Não da vida dele. Expulsando da vida de quem crê. Sim. Lá acumula mais ainda. Pô, eu tava chorando aí, falando que ia abandonar a carreira. É. Sua carreira acabou mesmo. Você acabou com a sua carreira. Você desafiou a Deus, rapaz. Aí o sujeito vem lá falar besteira. Expulsa o coronavírus. Graças a Deus eu tenho expulsado mesmo. É só você ver os testemunhos aí, ó. Eu tenho orado e Deus tem curado. Deus tem restaurado vidas. Eu tenho aqui dentro do estúdio aqui agora. Tem eu, tem o rapaz ali, o bispo. Agora, você acha que eu vou orar pra expulsar ele da sua vida? Você que tá perseguindo a gente? Vou nada. Vou nada. Mas não vou mesmo. Que não adianta também. Não adianta. Porque ninguém aqui vai enganar Deus. O sujeito tá denegrindo a imagem da obra de Deus. Você acha que Deus vai curar ele? Vai nada mais. Ora pra acabar com a epidemia. Eu tô orando, tô orando pra acabar na vida de quem crê. Mas na sua não. Na sua vai continuar. Você não pode falar isso. Posso falar. Então, vem cá lá.